As pessoas precisam de arte. A arte, além de fazer refletir, ela humaniza. O que é literatura? Para que ela serve? Para manter viva essas relações humanas, para manter vivo a cultura de nós. Literatura é o campo onde eu posso fazer, eu posso experimentar a minha humanidade, onde eu posso experimentar a diversidade, entrar em contato com a diversidade. É a única maneira em que as pessoas podem ter uma vida civilizada interessante. Então, o livro traz uma condição ímpar em termos de cultura. Para o nosso dia a dia, é muito importante ter um espaço como esse, nem até para incentivar. A gente acredita que as pessoas, ao lerem, se enriquecem, pensam melhor, atuam melhor, se comunicam melhor, se expressam melhor. Em qualquer que seja a área de atividade de trabalho delas. Um evento como esse cumpre muito bem esse papel, que é de tornar a literatura uma coisa possível. É uma mistura muito louca, porque é a poesia se apropriando de um espaço público e não ficando restrita a uma sala, a uma biblioteca. Ter um evento literário que acabou unindo todas essas expressões é maravilhoso. Chegar nessa marca de oitava edição, com 270 atividades, podendo navegar por todas essas linguagens, é gratificante. Já é uma referência indiscutível e já é o maior evento literário do Estado. Caramba, gente, que incrível conseguir ter uma programação tão diversa, trazer artistas que estão engajados com a cena, que estão produzindo, que estão discutindo literatura. Possibilita que as pessoas vejam que a literatura não está só nos livros, sabe? Que a poesia está nas ruas, está no olhar, está numa forma de ver o mundo. E o livro é só um suporte disso. Participar de um festival desse, que me dá a oportunidade de eu chegar aqui, de aclamar poesias, falar sobre o cordel, a origem do cordel, falar essas coisas todas é muito bacana. É uma festa cultural, um negócio bem bacana, que a gente tem que apoiar. O Filipe já passou da fase do crescer para o evoluir. O crescer é ficar maior, e o evoluir é ficar melhor. E isso nos traz uma grande esperança, né? De proporcionar cultura, educação e lazer para essas crianças. Esse evento foi feito para a população de outro por ano e para a região também. Mais de 40 cidades da nossa região, vem para cá, aprendem, participem, assistem shows. É muito importante, não só para a cidade, como para a região toda e para o estado de São Paulo. Esse encontro com a literatura, com a literatura viva, com a voz do escritor e da escritora, pode transformar a vida das pessoas, de qualquer idade. É muito bacana você poder conversar com as pessoas, ouvir as perguntas, ver o que elas estão pensando, o que elas acham. A grande meta é fazer a poesia chegar, né? Eu até falei aqui na nossa conversa de transformar a poesia no esporte nacional. Sabe, não ser aquela literatura engessada, né? Mas está discutindo a literatura que está sendo feita hoje. Então a literatura com a internet, a literatura com o vídeo, a literatura slã. Então você tem manifestações de todas as artes dentro de um festival de literatura. E todas elas dialogando de uma forma harmônica. O padrão altíssimo de atividades para uma cidade do interior paulista é animador. Eu não conheço um festival assim em São Paulo, eu não conheço um festival assim no Rio. Botuporanga, de parabéns! Então o festival que reúne tantas linguagens, tanta diversidade, deve justamente trazer a pauta da biblioteca, do livro e da leitura, para que a gente possa mostrar para as pessoas que elas têm direito a esse espaço que foi criado para elas. Com certeza é algo magnífico, porque faz com que as crianças entendam que as possibilidades de justamente ir além daquilo que elas conhecem é possível. É uma maravilha não só para as pessoas conhecerem os escritores, como também e fundamentalmente para os escritores e escritoras terem esse contato direto com o público. Se ela veio para balançar certezas, é preciso então que esses grupos todos que compõem literatura e que produzem literatura estejam presentes. É uma experiência que tem que ser replicada, tem que acontecer sim todo ano, tem que ter apoio. A linguagem da literatura é uma linguagem maleável e que conversa com outras artes. Um caminho que seja mais perto, que esteja à disposição das pessoas e o resto é prática, né? Agregar público e mostrar que a palavra, que a escrita, ela está em vários lugares e que a gente pode usufruir dela também de várias formas, assim, sabe? Realmente valoriza, né? E acredita que pode construir um futuro melhor para a gente. Que a galera realmente participa, tem interesse. Essa acessibilidade, ela é brilhante, assim, muito bacana. Contribui para levar a discussão sobre os livros, para a sala de aula, para os autores, para os educadores, para os pais que estão aqui também. E é uma troca que é muito importante, né? Eu acho que a gente cresce com os comentários das outras pessoas. Me estimula ainda mais a continuar fazendo o que eu amo, que é fazer documentário. E a coisa mais legal de um festival literário como este de Votuporanga é exatamente o encontro. O encontro do autor com seus leitores, o encontro do artista com o público. Esta troca, né? Você poder encontrar-se ao vivo com as pessoas que leram o seu livro. O encontro do autor com o público. O encontro do autor com o público. O encontro do autor com o público.